Fala pessoal, bom dia pra vocês. Hoje é uma segunda-feira, dia lindo, sol, verãozão e a Aline tá aqui do meu lado. Ela pela primeira vez conseguiu fazer uma sessão de desapego de livros. Tá aqui ó, sacolinha, vários livros, até mostrei lá no meu stories, no meu Instagram, e vou ver o que que eu vou fazer, vou trazer aqui na livraria, ele vai avaliar, me dar um voice e eu troco por outros. É a primeira vez que eu faço isso, desde que eu morava no Brasil, eu nunca fiz uma coisa dessa, desapegar de livros, levar em livrarias, ou ser, nunca fiz isso, é a primeira vez. Foi melhor do que eu pensei, mais fácil do que eu pensei. Mais fácil, né? Então tá. Vamos lá, então entra. Escolhendo umas canecas novas, achei essa aqui bem bonita, com esse efeito preto. E essa aqui pro Bruno, ele adora achar, eu também adoro, então é bem bonita, ó. Tá com reflexo, né? Tem muitos copos legais aqui. Gostou desse aqui também, né? Esse é bonito, são vários bonitinhos, não é muito do meu gosto, porque é muito colorido, eu gosto de coisa mais neutra. Mas pra quem gosta, essas garrafinhas de vidro, por exemplo. É, bem legal. Tomou um suco. Esses copos também tão bem bonitos, já peguei uns. Já peguei. Esses copinhos, né, bem famosos agora no verão pra tomar sucos, batidas. Bem legal. Escolhendo sushi aí, amor? De novo. Segunda-feira, mas deu vontade. É, hoje o almoço vai ser comida oriental. Aqui eu peguei um desse aqui. É o talharim com frango. Então pra quem acha que eu sou vegetariano, não, eu como peixe, de vez em quando um pouco de frango também. Bate à vontade, mas eu não sou vegetariano. O que eu não tenho comido é carne vermelha e carne de porco. Mais frango e peixe, sim. Olha esse que bonito, mano. Tá bonito. Tá bonito. Pena que tem camarão. Aqui é o almoço de segunda-feira, yakisoba pra mim, que na verdade é um talharim, né. E sushi pra ela. É viciada, já falei, né. Muito. E esse molhinho de soja aqui, gente? Esse aqui é da... Da Heinz. A gente indica pra quem consome molho de soja, é muito bom esse da Heinz. Vamos comer. Então vocês viram aí que a gente tava olhando algumas coisas e a gente comprou esse copo aqui. Comprei esse rosa. Eu achei bem bonita a combinação dos dois. Um verde apagadinho assim. E essa caneca. Talvez não dê pra ler por causa do reflexo. Aqui vai dar. Bem bonita. Com esse detalhe azul. O Bruno que adora chá. Eu também adoro chá. Meu chá preferido é de hortelã. E essa aqui, com essa parte preta, eu achei bem legal. E essa garrafinha super divertida, de vidro. Que tem uns abacaxis dourados. Muito bonito. Oi amor. Oi. Onde nós estamos indo agora? Um correio. É. Chegou aqui algumas comprinhas que eu fiz online. De algumas coisas muito legais. Pra cabelo. Esse rare food de banana da Fruities. Tem esse. Aí mulheres podem comprar. Tem no Brasil também. Hair food de macadamia. E mais umas outras coisinhas daqui. O meu segredo de beleza do Bruno. Creme Nivea. Lata azul. E esse aqui é de... 400 ml. Uma latona. Chegou sexta-feira. 11 horas da manhã. Minha cadeira nova. Pro escritório. É. Estava precisando de uma nova. Essa é bonita. Pra quem tem dúvida. Que sabe onde eu compro minhas coisas. Que a maioria parte eletrônica. Coisas assim. Eu compro na Hortem. Tá. Cadê? Aqui o nome. Hortem. O monitor você comprou lá. Comprei o monitor também. E as cadeiras também. E várias outras coisas já. Bem confiável. Bem confiável né. Uma loja grande. Muito boa. Entrega rápido. Vou mostrar a cor pra vocês aqui ó. É um cinza grafite. Combina com a nossa decoração né amor. Sim. Isso aqui é só no parque viu gente. Vai ser montado ainda a cadeira. Esse aqui é o encosto dela. O que é isso amor? Esse aqui é um segundo. Sim. Na verdade é uma semana depois daquele. Ele usou por um tempo. Gostou muito. Aprovou. E quis comprar um segundo. Boa noite a todos. Estamos aqui no centro né amor. Sim. Vamos. Agora já chegamos meio que. Já vendo né. A lua. Falta uns 40 minutos ainda. Para acabar. A lua de sangue. Sim. E hoje é. Ela está alinhada com o planeta Marte. Então o Marte está lindo. Bem vermelho. Não dá para ver né. Está aqui ó. Não dá para ver direito. Acho que nem com zoom vai dar. Mas tem bastante gente que está vendo aqui. Dá para ver Marte. Bem forte. Ele é o Marte. E a lua ali junto. E aí amor. Tudo bem? Tudo bem. Aqui é o Bruno e hoje estou aqui na praia. Vamos curtir. Está muito quente. 40 graus galera. Muito quente. Não sei quando eu vou conseguir sair de casa. Gente. Estou me esforçando aqui para conseguir curtir. O verão. Pois é. Agora aqui entrou agosto. Está muito quente. Está muito quente né. Vamos ver. Pelo menos água gelada. A represca. Essa é a parte boa da água gelada. Sim. Mas está muito quente. Esses dias. Na verdade toda essa semana. A última semana. Mais de 40 graus. Aqui em Portugal. Todos os dias mais de 40 graus. Se você está acompanhando as notícias. Você sabe que está muito quente. Infelizmente várias queimadas. E tomara que baixe um pouco a temperatura né. Está tão quente que normalmente não tem muita gente na água né amor. Sim. E olha só. Como que está. A outra primeira praia até estava mais cheia. Essa aqui está um pouco né. Está um pouco então. Mas aqui ó. Só para ter uma noção. Normalmente não tem nem 10 pessoas na água. Porque é gelada óbvio né. Mas olha aqui. Está lotado aqui. E esse é pouco. Porque atrás ali tinha muito mais. Olha. Dá para ter uma noção lá atrás. Depois eu mostro qualquer coisa. Mas está lotado ali. Vamos curtir um pouco amor. Vamos. Curtir nada né. Cozinhar. Fritar. Fritar na verdade. E agora. Tentar jogar um pouco de água gelada para esfriar. ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri